Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos ver se o pessoal vai jogar limpo, ou não vai deixar passar, como é que vai ser. É o mesmo parecrito do outro de parecrito decorado. Ah, é? É. Car... Oh, ixi! Morreu. Morreu. Yes! Olha que bicho miserável. Eu não convido mais nunca esse cara. É, eu falei... Ah? Não, sem querer. Eu ia botar por dentro de ti aí, mas não deu certo. Ah, o atalho do Lucas aqui, ó. Pega. Você tem alguma coisa contigo, Luca? Eu morri. Foi nada aqui também, não. Foi nada. Ô, louco... Sujo, né? Ele me deu um chegar pra... É... Ó! Segundo? Vai, pão, chegou. Ê, rapaz. Tá em zera. Um zera. Hum... Toma, cão. Pegue... Ah! Cadê a estrada, cara? É aí, é aqui, ó. Sobe! Vai, carro! Começa aí! Ela tá sem roda. Meu Deus do céu. Jazeel, que loucura, mano. Vai. Que bom. Pra ele, deve estar bugado. Pra ele, né? Caraca, caminhonete voando. É o dinheiro, Jaziel? O que é que dá conta disso, mano? Que bosta, cara. Voe, meu muquinha. Voe, meu muquinha. Voe, meu muquinha. Voe, meu muquinha. Meu fã, meu brulho. Supra com antileg. Você não viu, não, né, Genera? Rapaz, você fica meia hora só escutando barulho. Moço, o bicho que é ignorante demais. Qual é que custa um controle desse aí? Esse aí eu comprei por 70 reais, o bicho. Olha aí, pronto, tá dando conta? Eu comprei, eu comprei no aplicativo do... Ele, 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 ele treme. Não, e você, ele treme. A moça do novo seja diferente. Eita, porra, Gesso. Obrigado, Bu. Obrigado, Bu. O Gesso. Tá, porra, isso que o Gesso levou uma porrada no bucho. Aqui, ó, intangível. É, significado, ó. Então, meu... A Maria, quem tá arrancando o cérebro aí pelo nariz aí? Cérebro? Cérebro, tangível. É, cérebro, eu falei cérebro? Cérebro. Meu amigo. Pegarmos lá. Ei, Estrela, você tá aqui. Entra no caminhão com o Alex e bora. Não trava, não. Não trava, não. Nós estamos ao vivo. Ai. Hum, que perigoso. Ei, pera aí, rapaz, eu perdi o chefe. Caralho, velho. Também é um. Vamos tomar agora. Caralho, velho. Porra, o Bu tinha me reviver, ele vazou fora. Ai. Ah, ele tava me revivendo, depois ele tomou um cheiro e vazou. Não, eu vou só uma também. Rapaz, eu vi a vara do Goku aqui, eu ia pegar na... Ih, rapaz. Ih, deixa quieto, deixa quieto. Ih, lá é ele, lá é ele. Mas não, eu vou pegar... Pega a porra ali, mora. O que é, rapaz? Ué, você virou uma poltrona? Aham, aqui ó. Você tá na poltrona aí, Muga. Eu vou sentar ali, porra de... Olha aí, Arquimil, senta nessa porra aí agora, corre. Não sei, não sei, não sei. Corre, miserável. Eu? Eu caí ali, o cara já tava ali com a arma. Não, era o maluco que eu matei. Olha o Bruno. Ele tinha um maluco. O canão na minha boca, ó. Ixi. O cano da arma, Muga. Calma lá, né? Caralho, Bruno. Você quer ver como que foi, Muga? Eu não quero nem se der, me livre. Esse besta. Não pode falar nada de garganta lá. Ah. Você tá botando a garganta onde? Não, não, no caralho. Olha aí. O que? O que? Não, não, pera aí. Me driblei, me driblei, me driblei. Ah, esse idiota. O que é isso, véi? Meu Deus. Esse idiota. Entregou agora. Entreguei porra nenhuma. Meu Deus. Vai ter que clipar, mano. Ei, uai. Não, foi me embora. Tchau. Até amanhã. Me, e agora? Tem que saber. Tem um. Vai, Muga. Olha a tampa aí, Muga. A tampa? Que tampa? Maravilha, seu c... Desgraçado. Pera aí, seu viado. A tampa é seu c... Pera. Cheio de galinha aqui. O maior comedor de galinha. É, eu gosto de frango. Tua mãe sabe que tu gosta de frango. Ah! Ué, o que? O que? O que? O que? O que? Ah, meu... Pai doce, cara é be... Não vou falar nada, não. Galinha bota o ovo. Aê, alê. Aê, alê. O Quinha, sabia que o Raimundo passou por ele, por ele, por ele, todo mundo. Só faltou de quem? Do dele, o dele. Faltou o dele. Não, pera aí, pera aí, pera aí! Não, ei! Vagabundo! Olha que miserável, rapaz. Lucas, MTF. Faltou eu, faltou eu, faltou eu, ué. Ele bota essa parte aí, que faltou foi eu. Tá bom, né? Aquilo daqui é macho, rapaz. Bobobi, clipa pra mim, me manda. Não clipa nada, não. Vai morrer, miserável. Toma! Deixa o Mooka matar, deixa o Mooka matar. A minha tomou, uma bala, Mooka. Vai lá, Mooka, vai lá, Mooka, é tu? Mooka, Mooka, vai lá, Mooka, vai lá, carai. Vai lá, Mooka, vai lá, carai. Cadê ele, porra? Vai matar ele, porra. Cadê ele, cara? Pera aí, porra. Eu não tô vendo, não. Pera aí, porra. Pera aí, porra. Toma, desgraçado. Pera aí, porra, Toma. Pera aí, porra, Toma. Finalmente. Pô, mano. Carai. Caraca. Eu finalizei. Vixe, nem é cego, viu? Eu finalei. Papai, ó, quem matou? Quem matou? Porra, tu? Porra. Tá pintando a roda. Caraca. Ah, f***. Meu Deus. Como? Ele estragou tudo, velho. Car, na esquerda. Olha lá, olha lá. Car, na esquerda. Meu amigo, que... Não, hein. Um gol aqui. O que é isso? Você que parece um beijo, miserável. Você bota o carro... Ah! Ah! É, só porque a gente tá fazendo uma batalha boa, mano. A Ferrari foi direta, não, velho. Como que eu bato ele? Aí, perdi o negócio. Pô, velho. Por que que esse cara fez isso? Ele fez propósito. Eita, lasqueira. Ah! Ah! Ah, porra! Tu morreu. Não, Muka, não. Sai do meio, sai do meio, leva até mim. Como é que tu faz um negócio desse, Muka? O que foi isso? Eu não vi, cara! Era na frente dele, não, meu Deus. Tras greta! Pera aí, pera aí. Não, não, não. Você tá deixando os trem cair? Não tô com a boca furada, não. Tá doido, né? Ih, olha o outro. Do nada. E aí, boca furada. Olha o jogo lá, agora é o boca furada. E aí, boca furada. Boa aí, cara. E aí, boca furada. Isso é sua história. Fiz o nome dele lá na moto. E aí, boca furada. E aí, boca furada. E aí, boca furada. É a manobra do Muka, velho. É isso aí, ó. Meu Deus. Vamos ver se o carro vai passar a passar. Vá, pá, porra. Mano, o que que esses caras... Vai lá, Hamilton. Passa em todo mundo. O Muka bateu. Parecia que tava usando. Era o retroceder. O que que aconteceu, cara? Tu viu? Meu Deus, velho. Ih, morreu um aqui, ó. Filho de rapariga! Mariga! Ahhhh! 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 Véi! Porra! Ahhhh! Cuidado! Nino, o cara não bateu em mim, velho. Caraca! Meu, clipe saí, velho! Uai! Oh, shit! Que legal! Isso aí! Eu não... Não! Ahhhh! Vixe! Pera aí, ó. Eu não tô aí! Mira, mira! Bora! Três, dois, um. Pronto. Deu certo, deu certo, já deu certo. Pronto. Vem aqui, me segue. Rapaz, isso aí tem a cabeça dura, viu? Vovor meu. Ih, pegou mal. Oi, Henrique! Obrigado, meu. Iiii! Quem é clipar essa porra aí? Pera aí, quem é clipar? É, não é clipar a porra nenhuma, não! Olha o clip! Olha o clip! Hã? Tem carro pra dar com pau. E aí, Bernardo? Vamo lanche, beleza? Vocês estão bem? Exato. Caraca de... Termos de carro, deu aula por força, tá? Deu, deu. Deu, deu. 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 Tá na frente aí, rapaz! Aqui, moço! Pera aí, gente! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu arrumar o caminho aqui, pera aí! Pera aí! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Não, cara! Esse cara tem que iniciar o celular mesmo! Que isso! Caminhão é mais melhor do que o outro! Só sou o mais melhor mesmo, misera! Esse carro aqui é horrível! Beleza, cara! Mais melhor! Mais melhor! Não, cara! Deu! Aí, ó... O Josiel falou lá que tá de olho! Tá de olho, Josiel. Tá de olho no quê? Na minha bombona? Iiii! Que isso? Eiii, galera! Iiii! Quem foi que falou isso? Vixe! O que? Ixi! Meu, caí aonde? Tem que vir aqui pra me dar uma vimbada pra ver se eu vou sentá-la. Que? O quê? Como é que é? Por isso que a carga sai aleatória. Ixi! Rapaz, o ônibus, você viu? Carai! O cara deu um porradão. Eu vi o buzina. Assim faz. Ixi, rapaz! Mas qual o problema dele? Que que é isso, barauna? Essa quebra de asa do... Porra! Eu tô bom. Carai, ó. Quem foi esse doido aí que fez essa... Deixa eu ver aqui. Quebrou o carro, mano. Não, não. Mas agora vai. Agora vai. Porque todas as inter que a gente fez aqui ele passou reto num momento. Eita porra! Eu só ia encostar no... Ei! Eu só... Eita porra! Que que é isso, rapaz? Quem foi esse? Eita porra! Do... Da casa do carro. Oi, Vini. Boa noite, meu querido. Que biscoito. Você tá doido? Olha o biscoito aqui, ó. Você quer ver meu biscoito? Você não coloca a parte que você falou que o peladão te deixou manco? Hã? É, bota essa parte aí também. Safado! Hã? 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 O peladão me deixou manco. Ui! E ele dá gemida. Hã? E ele dá gemido ainda. Hã? Miserável. Carnaval liso, ué? Vai passar carnaval liso. Tirei cem pra tu. Hã? Hã? Dá uma passadinha lá em casa de noite. Hã? Já faz tempo que tu não fosse lá. Hã? 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 Mas os caras são idiotas demais É uma azeitona Oi Como você dança na balada geralmente Para seduzir os homens Poderia demonstrar Pra caçar o que fazer, rapaz Eu não olhei quem era Mas eu tenho certeza que é o irado Sério? Mentira, deixa eu ver Isso, eu escrevi a letra X Ah, eu consegui conectar O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Tá rindo aí Tem mais alguém pra entrar aí? É várias vezes, muquinha Zero, 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 zero Zero, zero Ei Ei, pera aí Pera aí, pera aí Não vou fazer porra nenhuma mais Eu falei, muquinha Eu falei, não falei Ih, muquinha Essa musga aí é top, hein Me fez lembrar aquele dia Que eu encontrei você na parada gay A gente ficou dançando sem camisa No meio dos machos suados, lembra? Saudades daquela época 2017 foi top aí em Goiânia É o caralho, rapaz Você tá ficando é doido, é? Vem botar no meio dessa vagabundagem sua aí, vem Me chama Nakal Que barulho é esse aí, Gerson? E não é dublado Muka, venho hoje aqui desabafar algo que aconteceu na lá de ontem que não gostei Pensei em mandar no seu particular, mas acho que todos devem saber Ontem uma tal de Enia tava toda solta pra o seu lado, lhe chamando de amor Eu não gostei Sei que você me disse pra não ter ciúmes Porque você é uma pessoa pública Mas quero que você se coloque no meu lugar assim como coloco em você Ei, rapaz, que conversa é essa? Ixi Lá ele Config aqui não? Não, você é que botou Você é da mão Que diabo é isso aí, rapaz? Live de família já é, viu? Pá, é pá 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 Maria, velho O cara que dorme faz um barulho desse aí A verdade É, né? Naquele pico O que é de lixo? Ô, Beto, olha ao contrário Naquele picão Não pode falar de picão pouca não, senão ele já vai ficar com vontade aí Olha lá, olha lá, olheu nos beijos Ei Me respeita, rapaz Pois é Pois é, eu fico É forte, corta, 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 me deixa Ô, Muka, saiu uma notícia de que o motosport está em fase de polimento agora, você viu? Tá desde o começo do ano esse polimento aí Ah, então Já tirou até a tinta já O Muka também pode polimentar a testa dele aí, se liguei Ah, era pra rir, é? É Ela é engraçada Sabe o que é pior? Eu acho que depois o Muka fala assim Essa live aqui é de família Tô vendo que família é essa Que boa Flávia Maluco A milha você foi do ratinho Essa é a série Essa Espera aí, rapaz Meu Deus Essa Essa Olha o que que acontece Ah Não vai atender Muka Muka Tá, então eu atendo Ah, sim Obrigado Muka A sua entrega de um tal de libid gel chegou Ah Mandaram dois pra você usar com a dona Vera Faça um bonzo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Calma boi Eu nem sei o que que é isso Que que é isso Calma boi Calma boi Que que é... boi é você Que que é isso Eu nem sei o que que é isso Olá Mukañar Bom Cabelo Me responda uma pergunta Diga Você que é o rei da filosofia do século 21 O birubiru da atarraqueta O cabeça de microfone calvo Cabelo Até onde o careca lava o rosto Cabelo Até onde o careca lava o rosto Até a nuca O outro dá uma comida na boca do outro Não respeita pelo outro Que? Comida na boca do outro Tá pensando o que? Não 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 O que 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 é O que 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 é Isso tem uma pontua de respeito É Pontua de respeito É Pontua de respeito Dona Vera Dona Vera apareça Você quer o que? A oficialezinha piscada Apareça Dona Vera Espírito Ah não Moreira Que 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 é isso? Olha aqui gente É Dona Vera Um caça fantasma? Cadê isso que chama? Para achar fantasma Espírito 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 É a primavera Dona Vera Dona Vera quer caçar fantasma É Tal de Crente Inventa mal Olha o mole comendo um arroz e feijão Caralho mole Olha o tamanho da colher que ele tá comendo Rapaz mas você tem uma Olha isso não é a boca não Isso é uma caçapa Olha o tamanho da colher dele gente Ah Ah porra guloso E vou mandar o papo hein Lucas Você falou que ia mandar a foto lá e você não mandou ainda Ihhh Eu falei zoando Ihhh 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 Eu falei que ia mandar a foto do 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 picão Ihhh 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 Não mas olha aí Sabe por que que o Luca não vai mandar? Porque ele é operado Operado Você é Você que é Não tem como ele tirar foto É Ele Passa o nome de um produto de qualidade para aumentar o cajado? Que? Que isso general? Cajado Pra garantir o amor Oxi É É Você pediu pra mim olhar isso aqui? Que porra é essa general? Tava mordendo a flor e não se aguentou hein Rapaz eu senti alguma coisa nas costas e eu caí da cama Ihhh 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 Tomou tanta cutucada que não aguentou Rapaz eu só virei de lado e tei Ihhh 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 Gente Você tá sonhando, né? Eu vou falar e os cara vai zoar Você sabe que feijoada tem que ter calabresa, né? Ihhh 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 Ihhh